O recado do ar do aberto, o coração e a luz de Deus. Se o césar, se a minha tia salva, não quero saber. Se o césar, se o meu lado, só quero o corpo de Deus. Se o césar, se a minha tia salva, não quero saber. Se o césar, se o meu lado, só quero saber. Se o césar, se a minha tia salva, não quero saber. Amém. Amém. Amém.